Audio Jungle Olá, meu nome é Marcela e eu sou consultora do Sebrae Paraná. No episódio de hoje, vamos saber quais são os locais que fazem acontecer a inovação na prática, conectando pessoas e oportunidades. Ao longo da nossa websérie, vimos que o estímulo de novas ideias, combinados com a evolução da tecnologia, tem mudado o mundo do empreendedorismo. Nos últimos anos, notamos cada vez mais inovações entrando em nossas casas, em nosso trabalho e no nosso dia a dia. Poderíamos facilmente dizer que os polos de inovação estão redefinindo completamente o ecossistema empresarial e da melhor maneira possível. Inovadores e aspirantes ao empreendedorismo agora têm locais para se reunir e começar a trabalhar. Locais que foram especificamente criados para desempenhar o papel de hospedeiros e de novos conhecimentos e ainda mais inovações. Os hubs ou habitats de inovação que estão mudando o ecossistema de inovação. Com isso, é cada vez maior o número de empresas que investem em inovação aberta, combinando intencionalmente seus próprios recursos com os oferecidos por parceiros externos. Além dos mais conhecidos mecanismos de inovação aberta, uma tendência que vem ganhando força entre as grandes corporações no Brasil é a participação dos polos de inovação. Os habitats de inovação são iniciativas que visam gerar negócios entre startups e grandes empresas, principalmente. Além disso, são propícios ao encontro de pessoas que interagem, criam, realizam, trabalham e inovam juntas, em rede. Eles auxiliam no desenvolvimento de empresas de base tecnológica com um alto potencial de crescimento. A palavra hub refere-se, em linguagem tecnológica, a uma peça central, que recebe os sinais transmitidos pelas estações e os retransmite a todas as demais. Os ecossistemas de inovação referem-se a uma rede interligada de empresas e outras entidades que desenvolvem em um conjunto um espectro de tecnologias, conhecimentos ou competências, trabalhando em cooperação para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Hoje, os hubs se tornaram bastante populares no mundo dos negócios. E a participação de empresas e instituições de ensino, por exemplo, tem se intensificado, o que contribui bastante para a formulação de polos cada vez mais estratégicos e especializados. Como resultado, os hubs surgem como fontes altamente eficazes de inovação, seja criando novos produtos e serviços ou melhorando as ideias existentes no mercado. Como os hubs oferecem inovações mais ágeis, Eles proporcionam inovação de forma muito mais ágil e ampla, pois oferecem a conexão de um grande ecossistema, no qual estão inseridas empresas, startups, universidades e instituições de fomento. Ou seja, a interação contínua e estratégica de diferentes mentes engajadas, preparadas e dispostas a inovar em projetos. Além disso, se uma empresa participa diretamente de um polo de inovação, é possível que ela tenha acesso a vários outros, ampliando suas oportunidades e se conectando com startups. Vamos entender melhor como isso funciona na prática? Veja o depoimento de mulheres que atuam nesse segmento e como é a visão delas. Sou Karina Zavlinski Custódio, sou natural de Moarama, noroeste do estado, mas resíduo em Foz do Iguaçu há mais de 10 anos. Saindo das apresentações convencionais, sou otimista, animada e criativa. Sou casada com uma mulher e temos sorte de trabalhar na mesma instituição, o que nos possibilita compartilhar os trajetos de idas e vindas ao trabalho. Mas o mais bacana é poder construir junto, ter alguém ao seu lado, com quem você possa debater, que te incentive e te faça querer crescer e ser melhor. É sempre muito bom. Desejamos muita maternidade, mas confesso que me assusta um pouco em como conciliar as responsabilidades profissionais e familiares, coisa da qual eu não deveria me preocupar, já que ser mãe é um direito. Neste ano, eu virei ti de primeira viagem de uma menina e penso muito sobre a importância de atuar hoje buscando me posicionar e contribuir para que ela e outras meninas possam futuramente encontrar ambientes mais equalitários, principalmente no profissional. Tive a sorte de, desde pequena, ser incentivada a criar, me comunicar e a empreender. Minha trajetória profissional iniciou muito cedo. Minha família possui um empreendimento em Morama e, desde pequena, cresci vendo meus avós, mãe e tios trabalhando e se dedicando para fazer um serviço de excelência. E, claro, que ajudar nos atendimentos aos clientes fez parte da minha adolescência. Foi extremamente importante para mim. Ainda na adolescência, meu pai, recém-graduado em Direito, abriu seu escritório onde pude ajudar nos horários em que não estava estudando. Naquela época, os processos ainda eram físicos, então eu ficava responsável em montar os processos, organizar os documentos e recepcionar os clientes. Aos 17 anos, quando a oportunidade de um intercâmbio surgiu, me lembro de sentir medo quando perguntei ao meu pai se realmente deveria ir e ele me disse que viver dava medo mesmo, mas que um barco não passa duas vezes, temos que confiar e saltar. Com esta oportunidade, aprendi um novo idioma, fiz um network e acho que o mais importante foi ser apenas eu consolidando e aplicando meus valores e, assim, ganhando segurança e confiança que me impulsionariam sempre. Me mudei para Foz do Iguaçu para cursar a graduação. Sou formada em Turismo pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Tive a oportunidade de atuar na Secretaria de Estado do Turismo, com pesquisa pela FIP e um instituto sem fins lucrativos para o desenvolvimento do turismo local. Foram grandes experiências e em todas essas tive líderes mulheres, grandes mulheres. Carrego seus exemplos com muito carinho. Uma em especial, que me ajudou a descobrir várias habilidades e a lapidá-las. E sempre me incentivava e extraía sempre o meu melhor. Desde 2017, atuo no Parque Tecnológico Itaipu. Atualmente, como analista no Centro de Empreendedorismo, área que trabalha em duas frentes, a de inovação aberta e a incubadora Santos Dumont. O Habitat de Inovação do PTI hoje conta com três universidades, várias empresas condôminas e as startups incubadas, o que promove uma integração muito legal entre diferentes instituições e públicos. Contando um pouquinho mais sobre minha atuação, hoje faço parte da equipe de execução do Programa Integração Universidade-Empresa, que busca promover inovação e competitividade de micro, pequenas e médias empresas em Pós-Iguaçu. Em parceria com estudantes e instituições de ensino superior, por meio da concessão de bolsas para acadêmicos, para executarem atividades de desenvolvimento tecnológico, com foco em inovação nas empresas participantes. O programa, com execução do PTI, conta com participação da Itaipu Binacional, SEBRAE e Programa Acelera a Fosse. Além disso, nossa incubadora conta hoje com mais de 40 startups de diferentes temáticas. Nosso papel é dar o suporte para que essas empresas se desenvolvam e alavanquem suas ações. Trabalhar com inovação é motivador, cheio de possibilidades, oportunidades e desafios. As ações são muito dinâmicas, mas o que me faz gostar de trabalhar com inovação é que estamos fazendo o futuro. Isso é muito legal. Ainda é um setor tradicionalmente masculino, o que atribui às mulheres participantes uma grande responsabilidade. Tenho o grande privilégio de trabalhar com grandes profissionais em um ambiente produtivo e descontraído. Em toda a minha trajetória profissional, é possível lembrar algumas dificuldades em ser mulher no ambiente corporativo, como ser interrompida, piadas machistas. E é engraçado que quando nos posicionamos somos sensíveis ou politicamente corretas. É uma cultura muito enraizada que precisamos eliminar. Mas sempre que tenho oportunidade, trago ao debate temas sobre preconceito e diversidade. Já até discutimos a possibilidade de criar programas específicos focados no empreendedorismo feminino. Meninas, mulheres, confiem em vocês, em seu grande potencial. Traz-se metas, estude e acredite em sua intuição. Vocês podem alcançar o que quiserem e acreditem. Não se sintam menos por serem mulheres. Somos mais. Inovar é a capacidade de explorar novas ideias. É entender e ser inquieto, que há sempre uma forma de fazer melhor. É fácil falar de inovação no território da inovação. Sou Denise Bandeira, estou como supervisora de projetos no Bioparque, parque científico e tecnológico instalado no Oeste Paranaense. São 5 milhões de metros quadrados, polo de educação, desenvolvimento de pesquisa e negócios, em que os pilares são agro, TI e saúde. A missão do Bioparque é inovar para a vida. Luiz e Carmen Donaduzzi, nossos fundadores, acreditam e incentivam que é, através da educação, em que é possível transformar a sociedade, gerando mais qualidade de vida. Trabalhar com inovação não diz respeito a uma atividade específica ou a um projeto específico do seu dia a dia. E sim, a um pensamento intrínseco. Entender que é sempre necessário ser simples e criativo para solucionar as dores do cliente. Isso, com certeza, é a essência do Bioparque. O Bioparque vive a essência da inovação, não somente em seus processos internos, mas também com alunos, empreendedores, investidores, que estão conosco e vivenciam e são desafiados a, de fato, a entregar algo melhor para o mercado. Contando com mentorias, infraestrutura, acesso à educação, o Bioparque quer ver pessoas e CNPJs se desenvolverem, se fortalecerem e incorporar um ambiente inovador. Como supervisora de projetos, lido diariamente com áreas que são tradicionalmente masculinas, mas isso nunca foi um empecilho ou problema. Sempre aprendi e me posicionei da forma em que não existam diferenças entre homens e mulheres. Obviamente que esse sentimento vem justamente de uma criação familiar e educacional, dessa base em que nunca me deixou preponderâncias ou diferenças entre o gênero que deveria executar a atividade X ou Y. Falando sobre o protagonismo e papel feminino dentro das áreas empreendedoras e ambientes de inovação, é impossível não lembrar de doutora Carmen Donaduzzi, que é fundadora e protagonista de todo o legado em que vivenciamos atualmente com o Bioparque. Assim como no trabalho, em casa também não devem existir diferenças. Meu marido não me ajuda com as atividades domésticas. Ele é tão responsável quanto eu pelas obrigações e atividades do dia a dia. Ainda não sou mãe, mas pretendo ser um dia. E falando neste contexto de maternidade, é impossível eliminar o fator biológico entre a relação da mãe com o bebê. Considerando este princípio, é inegável que haverá sempre uma dificuldade maior em relação à alavancagem da carreira feminina no mercado de trabalho. Mas é sempre necessário ter um bom discernimento e uma boa relação, inclusive familiar, para que possa haver alavancagem da carreira dos dois. Inclusive neste contexto, há várias mulheres que são admiráveis e que inclusive homens devem recorrer e dar credibilidade a todo o sucesso e alavancagem que têm em suas carreiras. Seria inclusive um preconceito da minha parte dizer que mulheres são insubstituíveis pelos homens e vice-versa. Cada um tem sua qualidade, ponto de destaque e pontos inclusive a se desenvolver. Mas existem várias mulheres, famosas ou não, que são admiráveis de tirar o chapéu de fato. E vejo muitos homens inclusive admirando e me sinto muitas vezes motivada por vários deles. Se pudesse dar um conselho para quem quer começar, não hesite, não tenha medo. Desafios sempre vão ter para homens e mulheres. O que é importante é termos com certeza conhecimento técnico, ter disponibilidade, força de vontade e garra para juntos, inclusive neste ambiente que é cheio de inovação e que a inovação sempre nos permite nos desafiar, pensar em diferentes coisas, nunca se acostumar com o mesmo. É assim que de fato cada um vai conseguir evoluir. e construir juntos, sem barreiras, é muito, muito melhor para que esse ambiente de inovação prospere. É necessário garra, determinação e vontade. Qualquer questionamento cairá por terra agindo assim. Nesses ambientes de inovação, é preciso estar pronto para entregar mais. É isso que queremos, é isso que a sociedade quer. Pessoas CNPJs mais fortalecidos, mais preparados de fato para engajar e promover maior crescimento sócio e econômico para a região. Agindo com garra, determinação e vontade, qualquer questionamento cairá por terra em relação a gênero. É necessário estar prontos para entregar mais. É isso que ambientes de inovação irão cobrar de nós que estamos envolvidos nele. Que estejamos mais fortalecidos, mais engajados, mais preparados para o ambiente externo. É isso que queremos entregar para a sociedade. Um ambiente mais desenvolvido sócio e economicamente. Eu sou a Patrícia. Fui recentemente promovida a coordenadora da área de inovação e tecnologia do Senai no Paraná. Trabalho com consultorias voltadas para inovação e produtividade e também com ecossistema de startups na aceleradora que nós temos dentro do Senai no Paraná. E trabalhar com inovação é apaixonante. Eu trabalho já nessa área há mais ou menos 10 anos. Então, sempre trabalhei com tecnologia e inovação em grandes indústrias, com o terceiro setor também, com o setor público. Então, tenho bastante conhecimento sobre a área de tecnologia e inovação. É apaixonante porque trabalhar com a promoção de mudança na vida das pessoas, trabalhar com desenvolvimento de soluções que vão agregar, que vão promover uma mudança na vida das pessoas é realmente transformador e desafiador. Há áreas de tecnologia e inovação naturalmente e historicamente ela é muito masculina. Nós sabemos disso como mulher nessa área e liderando mais recentemente, então estou em uma fase de aprendizado ainda sobre o que é liderar nessa área. é bastante desafiador no sentido de que historicamente nós ainda estamos tendo muitos avanços. Como mulher, eu entendo que eu estou ocupando hoje um espaço de privilégio e eu entendo que eu preciso como me conscientizar e ter consciência desse espaço de privilégio que eu ocupo, que não é tão natural. Então, tenho consciência disso e sei que é necessário trabalhar mais para que outras mulheres possam ter as mesmas oportunidades de liderança. Então, eu tenho muitas mulheres na minha equipe também, temos muitas mulheres nas equipes do Senai, mas eu entendo que é uma consciência de trabalhar políticas que possam promover mais lideranças femininas também. Acredito que um dos desafios que a gente passa trazendo para a área de tecnologia e lidando com um mundo que era muito masculino é uma questão cultural geracional. Então, nós já tivemos muitos avanços, eu entendo, de vez em quando eu paro para pensar se determinada situação pela qual eu passei e foi uma situação por uma questão um pouco mais machista, um pouco mais... Se aquilo teria acontecido se eu fosse homem, se aquela situação ou aquela determinada reação de uma outra pessoa, de um homem, numa situação teria acontecido se eu fosse homem. Então, essa consciência sempre vem à tona. Então, acho que esse é um dos desafios que a gente tem ainda e até muito geracional também, né? Porque as mulheres não estão inseridas no mercado de trabalho há tanto tempo. No mercado da tecnologia e inovação, menos tempo ainda. Minha mãe era engenheira. Minha mãe se formou engenheira em 1980. Era uma de três mulheres na turma dela. Então, eu já venho com essa história também conhecida, com essa história que eu sei também que ela teve que trilhar muitos caminhos, ela teve muita dificuldade também e muita necessidade de muita autoafirmação para poder trabalhar nesse meio. Então, era mulher engenheira, trabalhou sempre numa escola técnica, com engenharia, com vários engenheiros e também ocupou cargos de liderança. E era workaholic. Então, eu entendo que na época dela, com duas crianças, quando tinha 18, 19 anos, era muito mais difícil e ela conseguiu muitos avanços também para eu poder estar aqui hoje. Não sou mãe, mas eu entendo as dificuldades que colegas minhas têm, líderes colegas minhas têm como mãe e ocupando esse espaço também de liderança. Tenho uma grande sorte, então, além de ocupar um espaço de privilégio como líder mulher, numa área de tecnologia e inovação, eu tenho outro privilégio, que é ter um companheiro também que me dá todo o suporte e que não me ajuda em casa, mas divide as tarefas comigo. Que eu acho que essa é uma mudança também de mindset que a gente precisa ter sobre isso e que a sociedade precisa entender. porque a sociedade até os anos 50, 60, que foi feita para que a mulher ficasse em casa e cuidasse dos filhos, não existe mais. É uma opção que a mulher pode ter ainda? É uma opção. Mas hoje a mulher está ocupando cargos de liderança, está ocupando o espaço de trabalho, então, não existe mais dividir o homem ajudar em casa de vez em quando. Existe simplesmente dividir tarefas porque realmente os dois ocupam espaço de trabalho e os dois têm cargas de trabalho para ocupar. Então, não temos filhos ainda, mas é uma possibilidade para o futuro, é algo que nós vislumbramos no futuro e eu tenho muita tranquilidade para saber que eu não vou ocupar esse espaço sozinha. É até interessante porque minha avó falava, minha avó comentou uma vez, ah, eu comentando que meu companheiro, quando eu chegava, estava com a minha roupa lavada e ela me comentou assim, não fala isso para as tuas amigas, porque elas vão querer roubar ele de ti. Então, um pensamento antigo de que o homem realmente não deveria ajudar em casa ou não deveria fazer isso. Estamos vivendo outro momento em que realmente o homem não ajuda em casa, é uma divisão de tarefas que precisa ser feita. E se eu puder dar um conselho para as mulheres que estão iniciando suas carreiras em tecnologia e inovação ou tendo a oportunidade de liderar equipes em tecnologia e inovação, eu daria três conselhos que estão relacionados a arriscar mais, não ter medo, porque liderando mulheres hoje, eu percebo bastante essa diferença entre a equipe, do homem arriscar muito mais do que as mulheres, muitas vezes, e ir mais atrás e saber colocar mais as cartas na mesa. Então, saber arriscar mais e saber estar nos lugares também, ocupando os lugares em que os homens geralmente ocupam e se sentem habilitados a ocupar e às vezes a gente ainda sente um pouco que precisa pedir permissão. Então, esse é um dos conselhos. Outro conselho que eu daria, ter consciência sobre o espaço de privilégio que a gente ainda ocupa, porque isso foi conquistado historicamente, não é algo que sempre aconteceu. Então, ter consciência sobre esse privilégio para poder trabalhar para que mais mulheres possam ter essa oportunidade. O terceiro conselho que eu daria é conhecer a história, entender de história e entender as lutas feministas e as lutas que foram feitas para que a gente possa estar aqui hoje, para que a gente possa estar aqui hoje ocupando esse lugar. Conhecer as mulheres icônicas que conquistaram muitos espaços em diferentes áreas, em áreas de tecnologia, em áreas de física, química, literatura, em todas as áreas para poder ter essas mulheres como referência e saber o que elas fizeram de diferente para conseguir conquistar o que a gente tem hoje. não esqueçam que ainda temos muito espaço a ser conquistada. Hubs e habitats de inovação estão abertos à experimentação e não seguem rigidamente um único modelo, mas são ambientes propícios para que você encontre caminhos mais rápidos para inovar. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau,